Em que você mais gasta dinheiro, mulher? É isso, eu sou muito segura, assim, no meu dinheiro. Eu não tenho muitos... Gastam da sua vida, tá? Sim, sim, não, é isso. Hoje em dia é com minha filha. Gastam dinheiro, né? Gasta. Gasta. E você gasta sem medo, tá, gente? Se tem o dinheiro na conta, você vai... Mas, assim, eu gosto muito de cuidar da casa. O Léo, ele fica... Por exemplo, quando eu cheguei, quando eu casei, o Léo já tinha a casa da gente, né? Então, já era a casa toda montada. Já tinha garfo, já tinha talher, já tinha copo, já tinha tudo, já era uma casa pronta, TV, já tinha tudo. A mala de roupa... Era pronta, eu ia entrar. Viver. Aí eu entrei, eu lembro que quando eu me mudei, eu acho que eu gastei uns 50 mil só de... Do quê? Cara, eu comprei tudo novo. Porque tinha um prato de uma coisa, um prato de outra. Mentira, você comprou um prato de outro prato? Aí eu falei assim, Léo, deixa eu te falar, a gente precisa ajeitar essa casa. Tem talher faltando, copo tá, um copo de uma coisa, um copo de outra, um tá... Ele, a casa tá pronta, se você quiser, você monta. Eu falei, tá bom, tem meu dinheiro, eu monto. Aí eu fui, montei toda, troquei os quadros. Acho que eu gastei mais, comprei quadro, troquei sofá, os negócios de sofá. Toda hora que ele chegava, ele... O sofá não era quadriculado? Eu falei, já botei um couro. Ai! Ele não tinha o que reclamar, o dinheiro era meu. Ele não tinha, eu só falava. Falei, tá com muita foto sua na casa, agora eu tô morando aqui, a gente vai botar uns quadros. Vai fazer um quadro eu e você, vai botar na casa ele. Tá bom, Lorena. Então assim, eu acho que eu gastei muito na casa, mas ele gasta até hoje, eu já tava futucando ele ontem que a gente precisa trocar as cadeiras, entendeu? Na mesa de jantar. Léo do céu, meu brother, cara. Você tá sofrendo aí, meu. Caramba. Não, mas sabe o que é o pior? É que ele olha e ele fala assim... Meu chará, eu te vi hoje, meu chará. Eu fiz, eu refiz o jardim todo. As pessoas que me acompanham sabem disso, eu refiz o jardim todo da casa, gastei uma grana. Jardim é caro, viu, gente? Aí eu fiz o jardim todo. Aí eu fiz assim. Aí ficou demorando assim uns três, quatro meses pra ficar pronto. Ele, tá horrível esse jardim. Por que você tá mexendo no jardim? Eu falei, vai ficar bom. Aí ele, tá horrível, Lorena? Só barro no jardim? Horrível. Ele falava que tava horrível. Aí quando ficou pronto, aí ele não falava pra mim que ficou bom. Pra não dobrar essa torcida. Aí ele falava pros amigos. Os amigos chegavam elogiando. Pô, ficou bonito o jardim, né? Aí ele, pô, ficou massa, né? Aí o amigo dele falou assim. Ele tava elogiando o jardim hoje. Aí eu, ah, você tava elogiando o jardim pra mim, você não elogiou o jardim, né? Aí, pirada, entendeu? Mas eu acho que eu gasto muito com isso de casa. Eu gosto. Eu sou... Não é nada tecnológico, é decoração, ambiente. Decoração, eu gosto. É, e eu comecei a me dar alguns presentes. Vamos lá. Que presentes são esses? Lore em Proto. Bom, meu primeiro presente, eu amo carro. Você gosta de carro? Amo carro. Que legal. Amo carro. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei... Cara, eu gosto de carro alto. Alto, uma SUV. É, grandão. Grandão. Pode pegar um buraco aqui em São Paulo. Pode, sem problema. Não dá aquele tranco na coluna. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei, que eu já tinha pago as dívidas dos meus pais, já tinha investido uma grana, já tava mais tranquila, eu comprei meu primeiro carro. E aí, aí eu botei uma meta, eu falei, três anos eu troco esse carro. Que aí eu comprei o carro dos meus sonhos, que foi a minha Mercedes. Comprou? Comprei. Arrasou. E agora eu estou no meu outro foco, que é pra comprar meu outro carro. Que carro? A X6 da BMW. X6? É. Carrão? Amo. Só carro fera, bonito, hein? Amo esse carro. Bom gosto. Adorou. Adorou. Focada, enfim. Adorei, quer dizer. Só que antes eu tenho que construir minha casa ainda. E tem um objetivo antes aí. Tem. Entendi. Que aí a gente tá querendo construir casa, eu e Léo, a família vai aumentar, entendeu? Mas alguns presentes que eu falo é, eu não era muito adepta ao mercado de luxo. De bolsa, roupa, sapatos, eu não, não. Eu antes, eu acho que justamente praquilo, eu tinha outras prioridades, entendeu? Então quando eu comecei a juntar mais o meu dinheirinho, eu comecei a me dar mais presentes, assim. Comecei a me interessar mais. Léo começou a me mostrar esse mundo, porque ele, depois que ele começou a ganhar dinheiro também, ele gosta, ele gosta de se vestir bem, ele gosta de ter roupa de marca, ele gosta de ter, enfim, itens de marca, sapatos, tênis e tudo mais. E eu achava futilidade, eu falava, ai, não precisa disso não. E eu sou uma pessoa que eu sou, eu gosto de tudo, tá? Eu vou em qualquer loja, eu compro, se eu acho bonito, se tá confortável, eu compro. Eu não tenho isso de, tem que ser de marca, tem, não. É conforto, tô me sentindo bem, é isso. Mas eu gosto de comprar uma bolsinha, entendeu? Hoje em dia, eu me dou esse luxo, é. Eu gosto de, então, e ele, ele fala, essa é bonita, é engraçado. Alguns anos atrás a gente viajou, nossa primeira viagem internacional, e aí eu era louca pra uma bolsa da Louis Vuitton. Que todo mundo tinha. Minhas amigas tinham essa bolsa quando eu estudava na escola. Pra você ter noção. Eu achava incrível essa bolsa, eu falava, nossa, minhas amigas tinham, um dia eu vou ter essa bolsa. E aí, eu lembro até hoje, ela custava 6.500 reais. Aí eu viajei pra Disney com ele, aí eu olhei pra bolsa, aí eu, meu senhor tem essa bolsa. Aí ele olhou pra mim e falou, compra e você pode comprar. Eu não tinha noção que eu podia comprar já a bolsa. Porque eu tava tão presa a, o que tava acontecendo, que eu falava, falava, não, não posso não, Léo. Ele, você pode. E eu assim, eu queria essa bolsa, pra ver se ele me dava. Ele não me deu, não. Então, compre, eu falei. Você tentou? Tentei. Mas não rolou. Não. Eu acho que ele quis me dar uma lição, tipo assim, acorda, você trabalha, você tem seu dinheiro, compra sua bolsa. Vai lá, pega seu dinheiro, você trabalha, vai lá, compra, realiza essa vontade, esse sonho. Aí eu comprei a bolsa, foi essa primeira bolsa que eu comprei. Quanto você pagou, você lembra? 6.500. Você pagou 6.500? 6.500. Ah, tá. Foi esse valor. Pronto, aí depois de lá, não, amor. Comprou mais uma? Só a ladeira baixa, ali tem um ali. É, depois eles estavam olhando pra bolsa ali. Tem um ali também, que não foi muito barato. Ela tá ali, ela tá meio, mais ou menos. E uma realização, assim, desse mercado de luxo, foi ano passado, que eu me dei minha primeira, minha primeira não, foi. Foi ano passado, minha primeira é Chanel? Minha primeira é Chanel, acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Minha primeira é Chanel. Primeira é Chanel. A que eu queria. Eu já tinha uma mini, mas a que eu queria, a bolsa mesmo, a que a mulher tudo tem. Qual que é? Porque tem umas bolsas que parecem uma sacola de feira, né? Uns negócios grandão assim, não. Eu esqueci o nome, gente, eu não sei os nomes não, tá? Olha eu falando aqui. Mas eu, mas eu, foi uma pretinha, uma clássica. Ah, peraí. Tem a small, a média? Eu comprei uma mediazinha. Uma média. É. Show. Eu também tinha esse desejo de bolsa, de coisa, assim, comida. Essas bolsas são um problema, né? É. Eita, nós. É. Ai, olha o sorrisão, dá logo. Ai, que orelha, orelha. Mas é isso, eu sou muito pé no chão, tipo assim, eu me dou ao luxo de alguns trabalhos, quando eu fiz o contrato, é bom, eu falo, opa, dá pra comprar um negocinho aqui e ficar de boa, entendeu? Mas eu não sou de, tipo, gastar enlouquecidamente, não. Você tem algum gasto diferentão, assim, excêntrico? Você gasta com uma parada, sei lá, fora um pouco do habitual, assim, das pessoas? Cara, eu não posso ir em farmácia, não. Farmácia é uma miséria. Vocês são assim? Com farmácia? Não. Ave Maria, eu posso ir em farmácia, não. Por quê? O que você faz em farmácia? Você compra a farmácia inteira? Com o dólar da farmácia, eu compro uma balinha, compro um negócio novo. Não tô nem usando nada, eu compro pra ter em casa. Só pra ter? Só pra ter, entendeu? Daqui a pouco, ah, pra ter aqui! Farmácia é quando você, você é a melhor cliente da farmácia. É a farmácia, eu tenho uns gastos de farmácia doido. Caraca, que diferente. É, eu não tinha escutado essa. De todos aqui que a gente bateu um pau, todas as convidadas aqui, essa é a primeira farmácia. Farmácia, eu vi farmácia. Arrasou.